Bom, gente. Eu tô com mais uma vez pra mostrar o meu dia aqui, que eu vou conhecer um outro dia. É, eu tô aqui, eu tô aqui. Gente, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Sempre que chove, é lá. Olha, melhor. É, eu tô aqui. É, eu tô aqui. Eu vou jogar a liga dos campeões, eu viajarei todos os dias, mas eu vou jogar a liga dos campeões. Eu vou jogar com a liga dos campeões, eu vou jogar com a liga dos campeões. Então, vamos jogar com a liga dos campeões. Começa com a bola. Eu vou jogar com a liga dos campeões. Eu também estou com a minha calça de futebol. Eu lição de tiro entre amigos da rua. Amigo da rua B. Amigo da rua B não vou contar. Eu tenho menos de boa vontade. Eu vou ficar parado porque eu sei que ele não está apunhando. Eu sei que eu compro. Eu sei que o senhor está baixo. Eu acho que o que é isso? Eu estou com a minha calça de futebol. Eu vou ficar parado. Eu vou ficar parado. E eu tenho menos de que eu vou ficar parado. Eu vou ficar parado. Eu vou ficar parado. Então vamos para o vídeo. o 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